Salmo 35 Salmo 35 Salmo 35 Salmo 35 Salmo 35 Portava-me como faria por meu amigo ou meu irmão, e andava encurvado e lamentando-me, como quem chora por sua mãe. Mas quando eu tropeçava, eles se alegravam e se congregavam, congregavam-se contra mim, homens miseráveis que eu não conhecia, difamavam-me sem cessar. Como hipócritas zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. Ó Senhor, até quando contemplarás isto? Livra-me das suas violências, salva a minha vida dos leões. Então te darei graças na grande assembleia. Entre muitíssimo povo te louvarei. Não se alegrem sobre mim os que são meus inimigos, sem razão. Nem pisquem os olhos aqueles que me odeiam sem causa. Pois não falaram de paz. Antes inventam contra os quietos da terra palavras enganosas. Escancararam contra mim a sua boca e dizem, Ahá! Os nossos olhos o viram. Tu, Senhor, o viste. Não te cales. Senhor, não te alongues de mim. Acorda e desperta para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Justifica-me segundo a tua justiça, Senhor Deus meu, e não se regozijem eles sobre mim. Não digam em seu coração, Eia! Cumpriu-se o nosso desejo. Não digam, nós o havemos devorado. Envergonhem-se e confundam-se a uma os que se alegraram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Bradem de júbilo e se alegrem os que desejam a minha justificação. E digam a minha justificação. E digam continuamente, Seja engrandecido o Senhor, Que se deleita na prosperidade do seu servo. Então a minha língua falará Da tua justiça e do teu louvor o dia todo. Diga horas, Obrigado.